Fala pessoal, tamo junto aqui pra mais um vídeo. E nesses últimos dias, né, o que aconteceu lá com o gol do Rony, estranhamente anulado, e com a nova expulsão da Abel Ferreira, a gente esperava o posicionamento da diretoria do Palmeiras, né, que eles aparecessem pra falar algo, apareceram, só que eu acho que você não vai ficar tão contente da forma como isso foi feita. Pra mim, muito básico. Mas vamos primeiro a nota, né, tá aqui no Instagram do Palmeiras, não sei se nas redes sociais, nas outras redes, no Twitter, eu dei uma olhada aqui no YouTube e não vi nenhum vídeo, né, não tem nenhum vídeo falando sobre isso, nenhum, nenhum, é... Vou até olhar de novo, nenhum vídeo, nenhum depoimento da presidente, do diretor de futebol, nada em vídeo, nada no canal aqui do Palmeiras, ó, nada. Último vídeo, é... Preparação das palestrinas pra enfrentar, acho que o Bragantino, é a última coisa que tem aqui. Então vamos a nota que o Palmeiras soltou no Instagram e deve ter soltado em outras redes. Sempre disposta a contribuir com a melhor... Desculpa, vamos lá de novo. Sempre disposta a contribuir com a melhora do futebol nacional, a sociedade esportiva Palmeiras vem a público reivindicar junto à CBF que providências sejam tomadas no sentido de assegurar ao técnico Abel Ferreira o mesmo tratamento concedido aos seus colegas de profissão por parte das equipes de arbitragem escaladas para os jogos do clube. Não podemos aceitar a atitude persecutórias contra o profissional competente, vitorioso, e que ao longo de mais de dois anos de trabalho à frente do Verdão vem valorizando o futebol brasileiro de forma inconteste. A explicação contida na súmula para explicação do nosso técnico ontem enquanto o Fortaleza falta com a verdade e será contestada pelo clube nas esferas competentes. Há 27 minutos esse pronunciamento aqui do Palmeiras via Instagram. Não está errado. Não acho que está errado. As palavras foram boas. Mas você não acha que é um pouco... Você não acha que é pouco demais? Acho que essa palavra é muito pouco fazer esse tipo de coisa? Porque em relação ao gol do Rony, o Palmeiras não apareceu. A presidente não apareceu, o diretor não apareceu, ninguém apareceu para falar nada. No máximo comentaram nas redes sociais. E agora, de novo, o Palmeiras usa o seu Instagram para falar sobre a expulsão do Abel Ferreira. Cadê a coletiva? Cadê aquela cena que a gente sabe que é necessária nesses momentos? Pode ser que não mude nada. Pode ser que daqui a cinco meses aconteça um novo episódio. Porque o futebol brasileiro é uma bosta. E não vai mudar. Mas eu acho que o Palmeiras tem que provar a sua força de bastidor e tem que fazer e tem que brigar. E não pode aceitar calado. Se é essa várzea e se isso tende a ser dessa forma, como já é há muito tempo, eu acho que a revolta não pode partir só da torcida. Tem que partir da diretoria também. E eu acho que só postar uma mensagenzinha na rede social é muito pouco. Eu acho que falta dar a cara tapa, falta aparecer a Leila, falta aparecer o Barros, sentar ali de frente para as câmeras com jornalistas ali presentes também, que fizeram parte do episódio lá no Mineirão. E eu acho que as verdades têm que ser ditas ali, tem que ser verbalizado. A indignação tem que ser mostrada e não postada numa rede social de forma fria e meio que naquela de eles estão pedindo, então vamos fazer aqui qualquer coisa. Essa é a impressão que me passa. Isso é muito pouco. Isso é muito raso. Eu acho que por muito menos outros presidentes do Palmeiras já chegam... Não gosto de usar essa expressão, mas enfim, não me vem outra na cabeça agora. Desculpa, mas colocaram o pau na mesa, bateram a mão na mesa e mostraram a sua indignação. Eu acho que isso é parte do futebol. E essa diretoria do Palmeiras nesses assuntos é muito omissa. Vai ver que é por isso que o Abel nos parece tão desgastado mentalmente, porque ele é o fronte de tudo. É sempre ele que está ali na linha de frente, lutando todas as lutas sem o respaldo amplo e divulgado da nossa diretoria. O que você achou dessa nota? Deixa aqui nos comentários. E aí . E aí